Dados do IBGE, Rio Verde passou de 247 mil habitantes, um crescimento de 2,38% em relação aos dados de 2020. Com isso, com a chegada da plataforma multimodal, o município de Rio Verde necessita voltar a ter deputado federal que reside no município. Na política, ou é ou deixa de é.